Então, Tomorrowland pra vocês, vamo lá! Boa! O maior festival de música eletrônica do planeta! Olha o que é bonito a decoração aqui, parece uma Disneylandia da música eletrônica. E você pode observar que através dos castelos e da decoração, é uma festa inspirada nos contos de fadas. Mais de 400 artistas! No palco agora pra Beatle, El M&P! É o palco principal, pegando aqui na Tomorrowland! Eu quero dizer a todas as pessoas no Brasil, Tomorrowland vai para vocês! Música 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 Já beijou quanto? Muito! Ensina pra minha amiga como ela tem que se comportar aqui no Tomorrowlady. Pegar todo mundo e na parte que pode transar ou fazer a virgem. Tem que fazer a virgem. Tá bom. Tá bom. É isso que a gente gosta. Quantas pessoas você já beijou? Uma só porque eu tenho namorado. Traiu o namorado! Seu namorado não tá aqui, você tá sozinha. Olha, Brasil! O Brasil tem muito o que aprender! Tô ouvindo p**** nenhuma! Tô ouvindo p**** nenhuma! O Ali! Onde vocês estevem esse tempo todo? Ah, eu tava no... Pau! Pau! É isso que elas querem. Vamos ver quem é a mais bonita. Se a gente tá valendo a mais gata do Tomorrowland, a gente vai ver se você é. Aline! Você encontrou sua irmã gêmea! Dá uma voltinha. Você quer ser paniquete? Eu não tenho essas coxas. Mas a gente tá procurando uma paniquete hipster. Uiva do batom metálico. Você que é uma das mais bonitas das amigas. Tá solteira também? Tô! Vocês tem o acesso naquele lugar que pode transar? Tem! Tá! Já transou? Tá! A primeira pessoa que transou na balada! Where are you from? Brasil! Que lindo você é! Obrigado! Achei que era gringo! Lindo pra caramba! Todo mundo fala que eu sou gringo, vem falar inglês! O que você vai fazer depois da Tomorrow? Gosta de mulher? Ah, eu vi uma vez um cara, achei muito top e falei, vamos lá! Caramba! Gosta de mulher? Gosta de mulher? Gosta de mulher! Olha! Where are you from? Cacos! Gosta de mulher! Gosta de mulher! Gosta de mulher! O que você acha que nas raves nessas festas de música eletrônica as pessoas ficam tão loucas e rolam na lama? O que é? Lama! Xixi, cocô. Primeiro, a música, os músicos que você sente no coração e no cérebro. A droga. Agora, eu não sei. O bom é que a novinha já trouxe um copo aqui pra ela e um copo pra mim já. Cara, não tô mais! Pelo amor de Deus, 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 Deus. Cara, o que você colocou aqui dentro? A gente tem uma proposta. A proposta é a seguinte. Aline? Tá estranho meu bigode, tá suando, tá horrível. Eu devo estar com uma pizza? Por que essa galera do Tomorrowland tem uma fixação no Mario Bros? Não interessa pra você, palhaço. Show your boobs! Não, boobs, total! Essa galera do Brasil é fraca. Mostra na Bélgica a galera do Show your boobs. Gatas, se mostrar os meus peitos, você mostra os seus também? Não. Ah, para! Uma voltinha. Show your boobs. Um, dois, três e... Mostra nas tetas. Oh, meu Deus! Agora você faz também. Show your dick. Peraí, a edição cortou aqui um pouquinho. Só gente rica e glamourosa aqui. Cara, você está nu? Uh! Tomorrowland! Tomorrowland! Where are you from? Equador! 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 Um, dois, dois, três. Um, dois, três! Uh! Aprende, viu? É assim. Cadê a barraca deles? Onde está a sua barraca? Essa daqui é a parte que a galera está acampada. Essa é a moradia da Paula. parabéns que porcaria como que é aqui o negócio que é de chupe velho aqui no negócio está fedendo velho aqui neste momento está rolando um show de rádio e vocês estão aqui vocês vêm pronto morrendo de para que a gente vem por aqui pela festa nem o que está usado de droga na pupila está de da fiada eu não sei falar espanhol então inventando uma língua a rende na a nova entira do ensai para seloma você da argentina de barcelona mentira sou brasileira menina você é muito gostosa você é lésbica a gente está muito importante porque a gente conseguiu entre as vistas exclusivas com os de jês mais top do mundo rádio ele está colando olha eu gostei que ele gostou da sua bunda o hardware cagou pra mim você vê que o corpo my body is a shit your body is a nice why you pay attention me because my body or no i can say yes yeah of course is this the first time that you play in brazil what do you think for actually i played a couple of times in brazil i play a lot of festivals here to love club shows the first time tomorrowland it's amazing here great atmosphere the crowd is great it's such a beautiful country it's something on its own it's it's amazing what is the difference between the tomorrowland in brazil and the belgians one the biggest fans always in south america the crowd is super dedicated the weather is beautiful tomorrowland is one of my favorite festivals but this edition in brazil it's so good after tomorrowland will you continue in brazil do you want to enjoy with us to go a party and to drink something of course well i'm here the whole day i will be here the whole night you know i have to play my set but i'm off here and i can party what time and your avulsa paca and a nine so nine avulsa avulsa meu sonho é fazer aquela coisa do dj que é da mãozinha ele podia fazer pra mim sabe aquela coisa tchá 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 no tchá tchá here go like this on the drop yeah if you put your arms in the air show your arms in the air yeah vamos para cima i lost my time speaking english you speak portuguese perfect ah just a little bit just what i need to say between some of the best things in brazil what do you prefer caipirinha samba or butts oh oh well we're in brazil i like the bus but i will go for the caipirinha for my bad english too i'm trying to no no you're good like way better off than like most brazilian girls here enquanto isso hardware fica pedindo o telefone de aline ela não tá com celular e ela pegou o aparelho do produtor para fazer esse meio de campo paniquete é rata né depois a gente descobre né se vai engravidar ou não até semana que vem pode que não foi Tchau, tchau